Fala aí meu tropa, tudo bem com vocês? Mano, esses dias eu tava pensando, pô, tô trazendo o mesmo conteúdo, velho, na maioria das vezes. Daí tropa, eu vim, finalmente que trazer um vídeo mostrando aí a minha conta, certo? Porque tem pessoas aí que chegam em mim e falam, ah mano, tu é gemadão, né, não sei o que. Aí tropa, como eu tava trazendo o mesmo tipo de vídeo na maioria das vezes, eu resolvi trazer esse vídeo aí mostrando minha conta, beleza? Aí mano, eu queria agradecer a todos que estão se inscrevendo aí no canal, velho, muito obrigado, de coração mesmo. E se você é novo aqui no canal, mano, se inscreve aí, me ajuda aí a crescer aqui no YouTube. E deixa o seu like, mano, não se esquece, bora pro vídeo. Então tropa, já estamos aqui na conta, como vocês podem ver aí, ó. E mano, quero logo falar aqui que esses 4.580 de irmão, não coloquei tudo de uma vez, tá? Eu tô juntando pouco a pouco pra pegar a braba, calça angelical, doido, como vocês sabem, ela vai vir de novo. Então vou já tentar pegar aí, mano. E também tropa, eu queria falar aqui, meu nico tá rinzeira, porque na verdade não é eu, né? Porque meu nome é Flash, mas rinzeira não é eu não, velho. E um maluco que eu inventou de trocar a conta aí, daí ele, depois ele quis devolver. Gastou meu cartão e tudo. Mas tamo aí, mano, eu vou tentar mudar esses dias aí. Mas bora lá, mano. Vamos colocar padrão aqui pra ficar bonitinho, né? E... Eu vou logo resumindo aqui, mano, é... Resumindo não, pra não, rápido aqui na coleção. Porque não tem muito o que mostrar, o que importa mesmo é o cofre, né? E... Mas é isso aí, mano, ó. Vocês podem ver aí os banners, pá, os fundos, quer dizer. Aqui, ó. É, peguei match nessa temporada já. Avatar também não tem muito o que mostrar, né? É, pelo menos eu acho, né? Aqui não importa mesmo é o que eu falei aí. Caixa de loot aqui é mais ou menos, ó. Ó, vocês podem ver aí, ó. A maioria é de parte de Elite, eu acho, né? É, mano. Um pouquinho mais é isso aí. Eu gosto dessa aqui, mano. Eu vou até equipar ela aqui. Vamos aqui pra mochila, mano. Mochila também é o que importa um pouco. Essa mochila aqui do coelho também eu acho top, véi. É, eu acho top essa aqui da asinha também. Porquinho. Não, porquinho eu não acho, não. Pois é, olha. Como vocês podem ver aí, ó. Né? Mochila só braba. Essas aqui não importam muito não. É mochila de graça, né? E pá. Mas uma das mais fodas que eu acho é essa aqui, que eu... Tá? A do dragão. Tartaruga. Essa aqui, mano, que gira. Topzera, mano. E essa aqui do coelho, a da asinha. Como eu já falei aí. E o paraquedas, mano, é... Também não tem muito o que mostrar, não. Vou mostrar aqui as pranchas, mano, pra vocês, né? Passe de elite. Essas aqui eu acho que é... É tudo recarga ou... Ou dada de graça, não sei. É, tem algumas aqui que é de passe de elite, né? É isso aí. Vamos aqui pro arsenal. Tem SM4 aqui, pena que é porra dia, né? Vou passar aqui, mano, ó. Vou mostrar algumas aí que o principal, pá. Tem uma desert aí que nós ganhou, ó. Essa SCA, mano. Essa SCA aqui é braba demais, velho. Da incubadora. Tá maluco. Eu nem peguei na incubadora, na verdade. Essa... Eu peguei essa MP40 também. É top, mano. Essas MP40 aí que eu tenho. Isso aqui eu recarguei hoje, ó. Troca. Mano, tá maluco. Essa bicha é braba demais. É muito foda, velho. Essa panelinha aqui. Nem se compara com as outras. Azul nem tem efeito, assim. P90 aqui também, ó. Topzera, mano. N94, katana. As granadas, tropei. Que peça aqui, mano. Acho que essa granada aqui só o show. Eu queria aquela azul, mano. Aquela bem azul escura. Muito top. Em questão do gelo, mano. Eu faço coleção, tá ligado? Olha o tanto de gelo, velho. Toda a carga que chega. Que chega. Eu vou pegar esse gelo daí. Eu só tenho o gelo de ferro. E o gelo pequeno, pá. Os veículos eu tenho aí, ó. A moto, o carro, a Ferrari, né? O jeep. Emochi também, ó. Emochi eu tenho muitos aí, mas eu não vou mostrar. Fazer a animação deles aí, não, né? E, tropa, agora vamos pro que interessa. Ah, não. Aí o cara atrapalha, né? Tropa, vamos agora pro que interessa, mano. Que é o cofre, né? Eu sei que você estava só esperando por isso aí. Se você não pulou até o vídeo, até agora, mano. Você tá de parabéns. Mas é isso aí, ó. Temos aqui, é... Vou mostrar aqui os cabelos. Os cabelos, né? Ó. Que brabo também. Da... Da incubadora, isso. Acho esse aqui, tropa, ó. Esse aqui brabo demais, véi. A maioria das vezes eu uso ele. Com o peitoral do gatuno e pá. Ligado, né? É... Vou até colocar ele aqui, mano. Tá maluco? Ó. Temos aqui, isso aqui. A barbinha. Também é braba. Gatuno. Ixi, dizer que pôr bagulho, véi. Ó. Jake Lanterna, até doido. Muito massa, véi. Ó. Vamos lá passando, né, mano? De pouquinho, pouquinho aqui pra se ver. Eu vou passar meio rápido, mano. Aqui não importa muito, eu passo rápido. Porque... Vou mostrar só as coisas aí. Como que vocês vão vendo aí, ó. Vendo como que é a... Como que é a conta. Caralho, parece que antes, velho. Que eu tava nervoso. Mas é isso, trocou. Aqui, nós tem a bandana angelical. Que eu achei massa. Massa demais, véi. Agora eu vou equipar aqui, de novo. Bonitinho, né? Pra não ficar feio. As coisas todas misturadas. Cadê o cabelinho? Não, eu vou colocar isso aqui do pirata mesmo. Hã. Eu só perdi tempo. Temos essa aqui verde. Que ela... Parece que é rara, né? Ela também. Primeiro aí. Então, deve ser rara. Chegou de novo, troca. Né? Aí, ó. Essa aqui tá parte de elite. Eu achei muito top do Iksa. Um dragão. Tá maluco? Pacote da máfia. Esse peitoral aqui que eu acho bravo demais também. Na maioria das vezes eu também uso ele. Só quem joga comigo sabe. Temos aqui o príncipe, né? O príncipe também é só o show. E é isso, mano. A louquiseira bravo demais. É só bora, mano. Eu não falo muito, troca. Porque, sei lá o que eu vou falar, tá ligado? Eu não tenho muito o que falar assim. Mas é isso aí, mano. Eu tô mostrando aí, ó. Isso aqui também não importa muito. Blusa que mostra colete. Blusa dada de graça, né? Não, isso aqui não é de graça, não. Isso é camisa de mestre aqui, né? Não, viu, fi? Isso aqui é sofrido, ó. Mestre dessa temporada. Ó, tropa, passando aqui mais pra baixo. Nós temos aí a Corinthians. Camisa dos bravos, mano. Pra ser nosso mundial aí. Pra quem não sabe, mano, é... Eu sou Corinthians, toda a tropa. Assim, Corinthians assim, na vida real e... E... Tipo, na guilda, entendeu? Em guilda. Não porque eu sou na vida real, mas tipo, porque os caras é brabo. Brabo mesmo, mano. Desde o início, assim... É, eu sou fã deles, pá. Level, no bro e tudo mais. Eu não tenho nada contra as outras aí, não, mano. Mas... Cada um tem seu gosto, né? Como vocês sabem aí. E bora lá, mano. Mostrando aqui as calças, né? E... Vambora. Aqui, ó. Nós temos a calça do Alok. Eu acho o top também. Ó. Temos aqui a calça down. Que... Quase todo mundo pegou, né? É... Tava até de graça lá, mano. Pra pegar. A maioria de vocês pegaram, né? Eu tô esperando a... Calça gelical. A calça gelical, né? Aí sim, dá pra fazer umas combinações tropa. Top. Vamos aqui pro sapato, ó. Sapato. Ó. Piratinha. Sapato do Trap. Chinela. Chinela, é tropa. Aí a gente fala aqui chinela, tá ligado, né? Chinelo, não. Ih, LKzinho. LKzinho. Kyliezinho me atrapalhou aqui. Ah. Apareceu no vídeo, doido. Alok. Muito top. Esse aqui também. Ó. Esse aqui eu acho top. Também. É, tropa. É isso, mano. Mais brabo que eu achei é esse aqui. Esse aqui, mano. Tu é doido. É bootzão insano, doido. Vou até colocar um... Uma coisa que combine. Esse aqui combina mais ou menos, mas... Deixei mesmo. É... Então, tropa. Essa aí é a minha conta, certo? Eu acho que não tem muita coisa pra mostrar aí. Mas, né? Vamos aqui nos patch, pelo menos. Ó. Bem aqui, tropa. Eu coloquei até... O nome ou a marca do meu celular pra mostrar que eu sou pro player desconhecido. Ó. O tema nobro aí. Um dos primeiros patch que eu peguei aí. Agora eu vou mostrar meu perfil aí, ó. Que eu tava quase esquecendo. Mostrar os passos de list pra vocês. Eu tenho um passo da folha, só que... Já saiu, né? Tá. Mas, cara. É isso aí. É... Se vocês tiveram gostado do vídeo, deixa o like aí. Ah, não, tropa. Esquecendo de eu mostrar aqui já os pacotes. Olha, véi. É... Mano, os pacotes aqui. Eu tenho os dois de dino aqui, ó. Esses dois de dino. Eu não peguei o Angelical, infelizmente. E esses três pacotes aqui feminino. Tá. Mas, tropa. É isso aí, mano. Ó. Se você for novo aqui no canal, velho. Me ajuda aí se inscrevendo. Pô, falando sério mesmo, mano. Se inscreve aí. É de graça. E não se esquece de dar like aí no vídeo, mano. Pra fortalecer. E eu tenho vontade de trazer vídeo cada vez mais aqui pra vocês, mano. É isso aí, tropa. Valeu. Tamo junto. E é nóis. E é nóis.